A Avril Lavigne está morta! Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Mas o que aconteceu com a Avril Lavigne? Uma das grandes paixões da minha adolescência, a vida adulta Ainda amo ela, é verdade? Eu ainda amo a Avril Lavigne? A Avril está sumida de uns tempos pra cá, não é verdade? O que aconteceu? O que está rolando? Estão falando que ela morreu? E que ela foi substituída por uma sósia menos talentosa? E calma que eu já vou explicar essa teoria da Avril Lavigne ter morrido, parece absurdo sim Mas é meio intrigante, é intrigante Eu vou dizer que é E aproveitando eu queria pedir pra você que ainda não está inscrito Se inscrever aqui no canal, tem um botãozinho de se inscrever aqui em baixo É só clicar, estamos quase chegando a 10 milhões de inscritos Muito obrigado pela força de vocês, o conteúdo do canal está melhorando Graças a vocês, estamos se inscrevendo Isso é muito legal, muito obrigado mesmo, você não vai se arrepender Então se inscreva E obrigado a todos que votaram no tema Avril Lavigne Do que aconteceu dessa semana, eu fiz a enquete lá no meu Twitter Ou no meu Instagram, pode me seguir lá para acompanhar e votar também Sempre que eu sugerir temas lá, vocês escolhem Porque vocês, vocês são humanos, vocês são foda E eu tenho que falar, eu tenho que falar Enfim, vamos falar de Avril Lavigne Sim, Avril, Avril, não é Avril, é Avril Lavigne Se você falava errado agora você sabe porque eu sou fã Fã sabe dessas coisas Indiscutivelmente um dos maiores fenômenos do século 21 da música pop Você com certeza conhece alguma música da Avril, porque não é possível Tem girlfriend, tem complicated When you're gone, pieces up my heart, I'm missing you Toda mulher queria ser Avril Lavigne porque ela era foda Ela é foda Ou será que ela morreu, não sei A menina vendeu mais de 40 milhões de discos no mundo inteiro O mais foda é que ela bombou logo no seu primeiro disco Disco Let Go, que foi lançado quando ela tinha 17 aninhos E não foi por acaso, porque ela tinha passado a vida inteira meio que se preparando para ser cantora Caso vocês estejam se perguntando, Avril é realmente o nome dela Ela se chama Avril Ramona Lavigne E nasceu no Canadá no dia 27 de setembro de 1984 E a menina era um fenômeno, assim desde pequenininha ela já curtia cantar pra caralho E teve a grande sorte de ter pais que incentivaram isso nela E eu digo incentivar de verdade O pai dela inclusive também adorava música Então comprou guitarra, teclado, bateria Transformou o porão da casa dela em um grande estúdio Tudo para Avril Lavigne desenvolver o seu talento Isso começou a dar muito certo, ela começou a encerrar cada vez mais Começou a ficar realmente boa nisso Chegou até a fazer shows em pequenas feiras Quando eu era 10 eu consegui fazer meu primeiro solo E depois disso, todo mundo estava tipo Uau! E eles me deixaram fazer mais E eu comecei a cantar todo o tempo na igreja Faz solos em uma idade muito jovem E as pessoas amavam E eu amava E aí chegamos ao grande evento de sua vida Em 1999 ela ganhou um concurso de uma rádio O prêmio era nada mais nada menos que participar de um show com Shania Town Que é muito conhecida por essa música aqui Então a Avril ia cantar uma música com ela na frente de 20 mil pessoas Ela foi lá, cantou e ainda disse para Shania Town, não sei dizer Que um dia ela iria se tornar uma cantora muito famosa Pelo que parece, além de muito talentosa Avril também tinha o dom da premonição Porque foi exatamente isso que rolou um ano depois No final dos anos 2000 ela fez um teste na gravadora Arista E os caras ficaram tão impressionados que tipo em 15 minutos Jogaram na mesa um contrato milionário para a Avril gravar dois discos E aí foi só usufruir de seu sucesso Seu primeiro disco Let Go foi considerado a maior estreia do ano de 2002 E vendeu 16 milhões de cópias velho do mundo inteiro Aqui no Brasil inclusive bombou demais mano Aliás Brasil é um lugar com muitos fãs da Avril Lavigne Sendo assim as músicas dela sempre fizeram muito sucesso Entrando em trilha sonora de novela, best hits A galera mais velha vai lembrar que I'm With You tocava direto na Malhação mano I'm standing on the bridge I'm waiting in the dark I thought that you'd be here by now There's nothing but the rain No footsteps on the ground I'm listening but there's no sound Why do you have to go and make things so complicated? I see the way you're acting like somebody else gets me frustrated A life's like this you You fall and you crawl and you break And you take what you get And you turn it into Honestly, you promise me I'm never gonna find you thinking No, no, no He was a skater boy, she said see you later boy He wasn't good enough for her Now he's a superstar, so lemon on his guitar Did your pretty face see what he's worth? He was a skater boy, she said see you later boy He wasn't good enough for her Now he's a superstar, so lemon on his guitar Did your pretty face see what he's worth? Yeah Well, with the first album selling like water And the clips passing the whole time on MTV It's clear that Avril Lavigne was growing more And not the size It was low, 1,55 So, after the release of the album Let Go Avril Lavigne Morreu 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 É isso mesmo que vocês ouviram Avril Lavigne não aguentou a pressão da fama Sendo assim começou a ter crises de depressão E essas crises foram piorando cada vez mais E podemos perceber essas crises claramente em músicas como I'm With You It's a damn cold night Trying to figure out this delight I want you Take me by the hand, take me somewhere new I don't know who you are But I I'm with you Até que em um dia nublado Ela chegou em sua casa e procurou seus pais Só que não tinha ninguém em casa Foi quando ela teve outra crise de depressão E se sentindo cada vez mais sozinha e mais encurralada Ela se suicidou lá mesmo E essa intenção fica muito nítida em músicas como Nobody's Home What's wrong, what's wrong now Too many, too many problems I don't know where she belongs Where she belongs She wants to go home But nobody's home It's where she lies Broken inside With no place to go No place to go To dry her eyes Broken inside E claramente também na música My Happy Ending Meu final feliz Oh 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 Let's talk this over It's not like we're dead Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging In a city so dead Held up so high On such a breakable thread Agora é claro que nem todo mundo sabe disso Porque a gravadora não queria deixar de ganhar dinheiro com a Avril que era uma mina de ouro Eles não divulgaram absolutamente nada sobre a sua morte e ainda convenceram os pais dela a ficarem calados E por fim arrumaram uma sósia E ela foi muito bem treinada, começou a estudar todo o material de Avril Lavigne De repente ela começou a lançar discos, fazer shows e até a dar entrevista no lugar de Avril Lavigne E isso fica muito óbvio a partir do segundo disco dela As músicas são completamente diferentes das músicas do primeiro disco Letras diferentes, estilos diferentes, roupas diferentes Até a capa e o encarte de seu disco é bem diferente, cheia de mensagens deixadas pela nova Avril Que deve ter feito isso por conta de um grande peso na consciência de estar enganando todos os fãs Mas ela não podia revelar porque ela tinha um contrato milionário e as coisas poderiam ficar pretas pra ela O nome do segundo disco se chama Avril Lavigne Under My Skin Traduzindo Avril Lavigne Sobre Minha Pele A capa do disco traz o nome Avril Lavigne em preto Também a nova cantora em preto Como sinal de luto é claro E junto ela traz uma cruz vermelha em cima de seu ombro Sem falar que Under My Skin está escrito em vermelho A cor do sangue Temos também um encarte cheio de fotos de uma Avril Lavigne triste Com um semblante vazio E também com várias fotos dela no chão Jogada Como se ela quisesse dizer algo Podemos analisar também que a música My Happy Ending está na terceira pessoa E nessa nova música a impostora tenta dizer como a Avril Lavigne original morreu Inclusive no clipe vemos ela, a impostora assistindo a vida da verdadeira Avril E não é só isso meus amigos Temos vários códigos na música Nobody's Home Veja só logo aos 3 segundos de clipe Agora vamos parar para interpretar esses códigos que apareceram No primeiro código a imagem invertida como se estivesse em um espelho Fazendo referência ao fato da nova Avril ser o espelho da antiga, da original Na segunda imagem temos a letra A que claramente significa Avril Em terceira temos o sinal de mais e depois a letra D que significaria dead, morta Avril Lavigne, morta No clipe temos a Avril que canta, que é o personagem 1 E a Avril que interpreta a história do clipe, que é o personagem 2 Ao invés de contratar uma atriz, ela mesma é quem faz os dois papéis Porém usando uma peruca para mostrar que é claramente outra pessoa Dessa forma temos duas personagens diferentes com o mesmo rosto Temos também outro sinal que aparece no final do vídeo Se juntar o quebra-cabeça está escrito Avril 2004 No clipe antes de aparecer Avril 2004 aparece um X em cima da personagem 1 Que significa que a personagem 1 é a Avril de 2004 E a personagem 2 então representa a antiga que se matou em 2003 Mais uma mensagem oculta Não está convencido? Even Taubenfeld, músico que fazia parte da banda E era o melhor amigo da cantora E acompanhava ela desde os primórdios de carreira Em 2004 abandonou Avril Lavigne Isso foi pouco depois do disco Under My Skin ser lançado E o engraçado é que logo depois de sair da banda Ele lançou essa música Música Exatamente são muitas evidências O problema é que os caras não fizeram um trabalho perfeito com a nova Avril Essa nova Avril que na verdade seria Melissa Vandella Não é exatamente igual a nossa clássica Avril Lavigne que todos amavam O nariz dela é um pouco diferente E ela também tem pintas diferentes que a Avril original Essa nova Avril, Melissa Vandella Seria também 3 centímetros menor que Avril Lavigne E não é só isso, o timbre de sua voz também mudou Música E foi isso que aconteceu com Avril Lavigne Ela morreu e foi substituída por um corpo Os caras tem uma imaginação velho Bem galera, desculpa, eu acredito que vocês são um pouquinho mais difíceis de enganar Mais que essa teoria seja toda muito divertida Essa história de que Avril Lavigne morreu e foi substituída por uma clone É uma das histórias mais clássicas da internet Sempre rola com um ou outro detalhe diferente E como toda boa teoria da conspiração Isso acaba voltando de tempos em tempos E eu não sei se vocês sabem, mas um dos primeiros blogs a lançar essa teoria de que Avril morreu Foi um blog brasileiro, olha aí Brasil matando Avril E eu estou falando do site avrilestamorta.blogspot.com.br Que está no ar até hoje por incrível que pareça Então pra eu explicar pra vocês o que realmente aconteceu com Avril Lavigne Vamos fingir que essa que está aí viva é a original e que ela nunca morreu, beleza? Porque mesmo se fosse uma sósia, essa sósia manda bem pra caralho Porque o seu segundo disco, famoso Under My Skin, né? Foi lançado em 2004 Também foi um puta sucesso E aí E aí E aí E não, ela não parou de bombar Gravou uma música para o filme Aragorn E seu terceiro disco, The Best Damn Thing, de 2007 E tinha nada menos do que o maior sucesso de sua carreira Girlfriend E foi para o topo da Billboard em vários países E se tornou o primeiro vídeo a bater a marca de 100 milhões de views no YouTube Sim, essa marca de primeiro vídeo com 100 milhões de acessos é da Avril Lavigne Hey, hey, you, you, I don't like your girlfriend No, it's right, no way I think you need a new one Hey, hey, you, you, I can be your girlfriend Hey, hey, you, you, I know that you like me No way, no way No, it's not a secret Hey, hey, you, you, I want to be your girlfriend Bem, seu quarto álbum, Lullaby, também emplacou outros hits Como, por exemplo, a música What the hell All my life I've been good, but now Oh, I think you what the hell All I want is to mess around And I don't really care about E também I wish you were here Nesse álbum também temos um track extra, né Que é a música que ela gravou para o filme Alice no País das Maravilhas Dirigido pelo Tim Burton Que eu pessoalmente gostei muito, né I, I'll get by I, I'll survive When the world's crashing down When I fall and hit the ground I won't turn myself around Don't you try to stop me I, I won't cry Em 2014, não muito tempo atrás, ela lançou a música Let Me Go Com um estilo mais contido, mais romântico, né Em parceria com o seu ex-marido O vocalista do Nicole Beck E essa música também fez bastante sucesso E nesse mesmo ano, ela lançou uma música bem controversa Com um estilo completamente diferente que ela estava acostumada a lançar E que pra ser bem sincero, eu como grande fã de Ávril, achei uma merda mesmo Assim, bem mal Tô falando da música Hello Kitty Era uma Ávril completamente diferente que ninguém estava acostumado E nessa mesma época, voltaram os boatos de que ela havia morrido e sido substituída por um clone Só que a galera do Brasil se lembra com muito carinho desse álbum Porque assim que ela lançou, ela veio fazer shows aqui no Brasil Na verdade, o mundo inteiro ficou sabendo dessa turnê Por causa das fotos do seu Meet & Greeting Meet & Greeting, que é aquela parada que você paga pra poder ir tirar uma foto com o seu ídolo E isso bombou, né Porque a Ávril parecia muito distante de seus fãs É claro que quando a polêmica se instaurou Também saíram outras fotos mostrando ela abraçando os fãs E que não era bem assim e tudo mais Mas, né, enfim, teve a polêmica E eu aposto que isso foi coisa da Duplê, tá Porque a Ávril original, amo os seus fãs Essa daí é a Duplê, o Duplê não quer tirar foto Que paciência Bem, depois disso, ela apareceu algumas vezes no cinema Em filmes como Nação Fast Food E justiça a qualquer preço E também participou da dublagem do desenho O Sem Floresta Em 2008 ela lançou a Aby Down, sua própria linha de roupas E no ano seguinte chegou às lojas do seu primeiro perfume Chamado de Black Star E ela também ainda participou da criação do mangá Faça 5 Pedidos Em que ela aparece como uma das personagens principais Mas o fato é, já faz um bom tempo que a Avril Lavigne não lança absolutamente nada E ela deu uma leve sumidinha também da mídia Será que ela se aposentou, ela morreu de novo, temos outro clone, o que está acontecendo? Bem, a Avril Lavigne realmente deu um tempo em sua carreira Mas agora a gente precisa falar um pouquinho sério Bem, ela passou uma fase bem difícil Porque foi diagnosticada com uma doença chamada Síndrome de Lyme Essa doença é causada por uma bactéria E é transmitida pela picada de um carrapato E tem um monte de sintomas graves Como febre muito alta, paralisia muscular, palpitações cardíacas E se a pessoa não se tratar, ela pode morrer mesmo Então não é uma doencinha simples que cura rápido É uma parada bem complicada Por causa disso, a Avril precisou ficar 5 meses em tratamento e em repouso total E foi tão pesado que ela chegou a achar que realmente estava morrendo Ela até pediu para os fãs mandarem vibrações positivas Bem, foi um lance bem foda, mas felizmente ela se recuperou completamente Para vocês terem certeza, veja só, uma foto bem recente da Avril Lavigne em seu Instagram Ela está maravilhosa, como sempre, linda, 32 anos, com uma cara de 21 Eu sou apaixonado por essa mulher Agora, logo depois dela superar essa doença, ela ainda teve que lidar com o término do seu casamento Ela era casada com o Chad Kroger, né, que é o vocalista do Nicole Beck Que é a banda lá nos Estados Unidos que todo mundo odeia Aqui no Brasil eu acho que não é assim, mas lá nos Estados Unidos todo mundo odeia a Nicole Beck Não me pergunte porquê Bem, esse foi o segundo casamento da Avril Porque antes disso ela foi casada com Derek Weebly, da banda Sam 41 Ela e o Chad se conheceram em 2012, quando trabalharam juntos em algumas músicas para o quinto disco dela Aliás, nessa mesma época ela gravou um cover de How You Remind Me, de Nicole Beck Música 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 Bem, eles se casaram em 2013, mas em 2015 ela anunciou em seu Instagram que estava se separando E mesmo os dois continuando amigos, uma separação de um casamento nunca é uma coisa fácil Mas e músicas novas? Quando teremos? Avril desencanou de vez? Não, nada disso Em 2015 ela deu uma palhinha na música Get Over Me, do Nick Carter E agora em 2017 participou do single Listen, da banda japonesa One Ok Rock Mas é só isso e músicas novas dela Bem, no último Natal de 2016, ela anunciou que já está trabalhando em um disco novo E que vai ser lançado agora em 2017 Inclusive ela postou algumas fotos em seu Instagram avisando isso Então sim, fãs de Avril Lavigne, eu estou falando comigo Teremos um disco novo da Avril esse ano e eu estou muito, muito, muito ansioso Porque Avril Lavigne sempre será meu grande amor Inclusive se você gosta do meu trabalho, está solteira e se parece com a Avril Lavigne Manda uma foto, manda lá no meu direct no Instagram Fala, oi Castanhari, eu sou parecido com a Avril Que aí provavelmente a gente vai casar E isso foi o que aconteceu com o Avril Lavigne Se vocês gostaram desse vídeo e querem me apoiar e fazer com que eu continue com esse quadro Clique no gostei aqui, porque aí eu sei que vocês estão curtindo e o quadro tem vida longa Mas vocês tem que clicar no gostei, não sair do vídeo antes de clicar no gostei Se inscrever no canal e de me seguir lá em todas as redes sociais E arroba fecastanhari em todas E calma, não vá embora porque você pode clicar aqui para ver o que aconteceu com o Eminem Esse vídeo também está muito da hora Obrigado pela sua audiência, tamo junto I was a scaredy boy, just a thingy little boy She wasn't good enough for her